em fina estampa teresa vai ficar furiosa ao descobrir que o segredo não era o segredo que o segredo era outro segredo mais horrível ainda ela descobrirá que ela não é filha de empregada e se irmã por parte de pai do álvaro ela acha isso o fim da picada filha de uma bastarda ela não quer que revele para ninguém então ela decide dar uma boa quantia para álvaro e iris ficar todos caladinho porque esse sim é um segredo segredo cabeludo álvaro diz que sempre soube que ela era sua irmã que o seu nosso pai o pai deles contou pra ele desde pequeno e por isso que ele sempre a defende em tudo mas a tereza cristina acha isso horrível e não quer saber de ser irmão de um desclassificado ela chama ele de desclassificado e sente muito mal ao ser da família dele e se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir e deixar sua opinião aqui embaixo gostou